E como é que você fez esse arranjo aqui? Porque pra orquestra é outra coisa. Esse arranjo é quase um não arranjo, assim. A gente tocou em Belo Horizonte, em Patinga, cada um foi uma coisa. Eu vou tocar só com o flautista. Essa música vai ser só eu e o Pantog, né? O Daniel Pantog. Você em que instrumento? Eu acho que hoje eu vou tocar piano. Nos outros eu toquei violão. Você acha? Você resolve meio na hora. Hoje eu tô querendo arriscar o piano, que eu não toco tanto assim, mas acho que vou tentar. E aí a ideia é essa mesmo, é pegar e ler de um jeito mais livre. A música permite isso, dá essa liberdade. Apesar de ser uma música complexa, ela tem uma liberdade intrínseca dela.